Vamos falar agora também sobre coisa boa, sobre coisa bacana, que você pode colaborar de uma das mais importantes instituições aqui da cidade. Eu já tenho imagens porque os preparativos já estão ali na reta final. São os últimos detalhes do 11º Leilão União de Forças, um lance de amor realizado pela PAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Os organizadores preparam um evento bem estruturado, repleto de produtos diversificados a serem leiloados, além de boa comida e, acima de tudo, um momento de confraternização entre familiares e amigos, unidos em prol de uma causa enorme. Marcado para sábado agora, a partir do meio-dia, o Leilão União de Forças, um lance de amor, acontecerá no espaço cedo de eventos, com a finalidade de arrecadar recursos para a PAI. Doações e contribuições obtidas através desses eventos são importantíssimas, na verdade, fundamentais para a entidade seguir com as atividades destinadas às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Aliás, o presidente Paulo Henrique, da PAI de Franca, comenta aqui no JAI 23 e faz o convite, né, Paulo? Está quase tudo pronto. Seja bem-vindo. Samuel, obrigado pela sua audiência em ajudar a gente na PAI. Passando por aqui, para dar um recadinho a vocês aí da sua audiência. Leilão da PAI, agora, dia 27 de maio, agora, dia 27 do 5, que vai acontecer no Espaço Cedro. Estamos passando aqui para convidar vocês, para passar uma tarde conosco, né, vai ser um almoço maravilhoso em família e vocês vão ter a oportunidade de estar ajudando a entidade a continuar os seus trabalhos aí. Aliás, não é só Franca, né, Franca e região, são 12 municípios que Franca ajuda. São mais de 1.333 pessoas assistidas diariamente e a gente precisa muito desse dinheiro, né, para poder ajudar a PAI a continuar os seus trabalhos. O tempo é muito curtinho, mas só para vocês entenderem o número de grandeza que a PAI hoje trabalha, temos um orçamento previsto para o exercício 2023, orçamento, não é faturamento. A gente tem um orçamento para manter a empresa funcionando, a entidade funcionando, de 14 milhões e meio de reais. Sendo que a PAI, como vocês sabem, é uma entidade particular, sem fins lucrativos. Desta forma, a gente precisa complementar esse orçamento com a ajuda da pessoa comum, do empresário, né, porque sabemos que a gente presta serviço para o Estado, embora ele não consiga pagar, de fato, o valor real que o serviço é prestado. Então, nós temos um déficit já de entre 35% e 30% do orçamento. Então, a PAI já começa o mês devendo 400 mil reais. E esse leirão é uma das ferramentas que a gente utiliza para poder complementar esse forçamento aí. Queria agradecer mais uma vez, Samuel, a sua audiência. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço e espero vocês lá. Valeu, Paulo. Parabéns aí a todos os voluntários, todos os empresários que também colaboram com a PAI aqui da cidade de Fraca. E dá tempo ainda, né, de você participar desse 11º leilão União de Forças no próximo sábado, sempre muito importante.